Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sigo, se quer que você vá Eu quero estar Sigo, se quer que você vá Eu quero estar Vejo bem de longe Mas é tão distante Simples e sem contar Não vou mais pra perto No meu olho espero O dia que vem Pra me buscar Eu quero estar Contigo Onde que vai que você vá Eu quero estar Contigo Onde quer que você vá Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar